É verdade. Isso aí é muito melhor. Rouba os suprimentos e entregue no esquema. Eles estão em movimento? Se tiver vou ter que arrumar um carro. Se eu destruir a morte, eu destruo o suprimento? Cadê? Ah, tá aqui. Despistar a polícia é pra já. Isso aqui é tranquilo. Só ligar pro Lester. Cadê? Tinha despistado. O que houve? Não vou me achar aqui em cima. Deixa eu ligar logo pro Lester. Isso aqui é tranquilo. Nem precisei. Eu tenho que memorizar esse local aqui. Olha ele descendo. Que massa. Talco colombiano. E o laboratório Humane. Longe pra caramba. Vai pra cá? Achei que era lá, pra perto do deserto. Vai até a Lamesa. É, fica aqui. Será necessário o motorista. Pra evitar deixar só o moto pra trás. Não, esse aqui tá de boa. Depois eu peço pro mecânico trazer. Não tem problema. Tem um avião voando ali. Não preciso de motorista. O motorista é só idiota. Só que dessa vez eu não vou destruir o caminhão, né? Com a RPG. Vamos lá, tô chegando. O ruim da moto é isso. Ela não te protege até você conseguir descer e pousar. Só que agora, meu amigo, agora eu tô armado. Ué, não acredito que eu spawnei longe do local. Não, tá aqui. Ué, minha moto. Por que que trouxeram minha moto pra cá? É aqui em cima. Aparentemente é pra cá, né? Eu, hein. Que viagem. Ó, pista de skate aqui. Os vagabundos estão ali, ó. O que é que tá falando aí? Você tá falando demais, ó. Fica quieto aí. Cabron. É, sua mira não tá tão boa assim, não, amigo. Ah, eu tomo no joelho aí, ó. Já era. Vai precisar de um médico aí. Ah. Ah. Qual essa tá de brincadeira, bicho? Nossa, eu tô enferrujado. Não é possível não. Como é que esse cara me acerta? Aliás, foi outro, né? Os caras me apagaram duas vezes. Bom, pelo menos a missão não finalizou, né? E minha moto ainda tá lá. Tomara que eu consiga isso. Beleza, consegui. Cadê o cara? Eu quero saber onde é que tá o cara. Que me apagou. Ah, mas é você mesmo. Você achou que... Ah velho, outros? Nossa, tem um monte. Calma aí. Calma aí. Isso aqui tem que ser bem calculado. Ué, morreu. Eu nem tinha acertado. O cara tá ali do outro lado. Nossa, tem um monte. Calma aí. O que é isso, rapaz? Fica xingando os outros aí. Isso, aparece aí. Ah, vou morrer de novo. Os vagabundos ficam atrás da árvore. Tá, acho que agora foi, né? Mas por que que eu tinha que vir pra cá? Se eu tenho que ir pra lá mesmo? Acho que ele mostrou o inimigo. Eu já desci logo. Calma aí, deixa eu tomar o famoso lanche. Segura aí. Inventário. Lanche. Colete padrão. Pronto, dois. Que já dá o colete pesado. Vamos lá, Iron Man. É contigo agora, hein? Opa. O suprimento. O suprimento. Bom, pelo menos serviu pra alguma coisa. Eu matei os caras, agora o suprimento foi liberado. Tá ali do outro lado, não tá? Cadê? Vai dentro do caminhão. Vai dentro do caminhão. Ah tá, vou ter que dirigir o caminhão. É isso mesmo? É. Ele falou que ia precisar de motorista, né? Pra essa missão. A galera já tá me vendo. Sinal global. Entra aí, caminhão. Ah, legal. Ele tá totalmente parado. Calma aí. É, vou ter que dar uma pancada nele com a moto. Não tem jeito não. Ah, vai dizer que isso nunca aconteceu com vocês. Comigo, várias vezes. Eu tô achando que não vai dar certo, hein. Vamos lá. Nem virando o caminhão, ó. Tô tentando fazer no estilo zerinho, mas não tá dando, não. Cara, vou ter que trazer um carro pra cá. Não acredito, não. A moto não adianta, né? Será que tem algum ali? Bem que podia ter um caminhãozinho aqui. Não. Só a parte de trás do caminhão. O caminhão mesmo não tem. Tem carro ali. Vou pegar um daqueles. Tá tranquilo. Tomara que não venha a polícia encher o saco, né? O que que eu tenho que fazer pra pegar um negócio, hein? Ih, não tinha nem alarme. Vamos lá. Vamos tirar esse carro dos trilhos. Ou mais um é que eu acho que vai, hein. Mais uma. Vou dar uma variada no caminhão, mas... Pelo menos ele... Aí. Saiu. Enfim. Caramba. Achei que eu não ia conseguir fazer a missão. Vamos por aqui mesmo. Não precisa subir ali. Ali, mas na frente dá, não dá? Não dá, porque o ferro acaba aqui, ó. É, eu tinha que pegar a parte de cima do viaduto. Será que tem pista pra cá? Tem. Deixa eu entrar direito aqui, porque eu vou ter que pegar outro carro pra poder desvirar esse caminhão, né? É, por enquanto... Deixa eu apagar o farol, né? Não quero chamar a atenção da galera, não. Por enquanto tá tranquilo. Opa, virou. Calma, calma. Calma, rapaz, não. Minha carteira aqui, ó. Homem de ferro dirige pra caramba. Dois quilômetros e trezentos. Tá sussa. Ó, a galera que tá fazendo, ó. O William e esses dois aqui, cada um tá fazendo suas coisas, né? Ninguém vai tentar interferir, não. Vamos lá. Ah, tá. Eu tenho que entregar o próprio caminhão no esquema. Então tá, de boa, sem problema. Lembrando, hein, galera, que essa live vai até as dez só, hein? Por isso que eu comecei antes das oito. Já já dou uma lida no chat, galera. Fica sinistro olhar chat. Opa! É, tive que começar mais cedo. E amanhã, galera, só lembrando, hein? Live de Minecraft Dungeons. Vou começar de manhã. Entre as oito e nove da manhã. Entre as oito e nove da manhã, por aí. No máximo nove eu já devo estar entrando. Baixei ontem. Eu comprei o Hero Edition na PSN por cento e vinte e quatro reais. E noventa centavos. É... Versão digital, né? Não é... Hoje em dia ninguém mais tá comprando mídia física, né? Só quem gosta de colecionar. Eu mesmo agora prefiro mídia digital. Pra mim é mais prático. Só que é claro, né? Os consoles eles tinham que ter mais espaço também. Tinha que vir pelo menos com uns... Dez tera. Aí ia ser padrão. Se bem que o próximo, o Playstation 5, por exemplo, acho que vai ser um tera só, né? Eu acho muito pouco. Opa! Ah, qual é? Dei uma só uma batidinha, não tem problema não. Como ela já tá toda variada mesmo. O Homem de Ferro entregou mais um. O Homem de Ferro entregou mais um.